Você tem que sempre estar desafiando o seu corpo a chegar no seu limite. Então sempre tem que estar mudando o estímulo, a carga, seja repetição, seja ângulo de exercício. Isso é muito importante. Às vezes você muda a ordem de trás para frente do exercício, ou às vezes você começa, suponho, treino de pernas, você começa pelo posterior, outro dia para o glúteo, outro dia para um outro exercício. Os treinos nunca são iguais, sempre são diferentes. Porque quem realiza sempre as mesmas coisas ficará sempre igual, né?